o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item aqui já está disponível agora com 20 mil cópias galera é muita cópia né galera e galera para pegar esse item é nesse mapa que é o mapa do Walmart galera se você tiver uma conta menor de 13 anos você não consegue entrar aqui só com a contas maiores de 13 anos consegue tentando nesse jogo beleza vamos lá para o jogo pessoal quem puder deixa o like aí galera porque o like é de graça incentivo tá aqui não custa nada deixar o like aí beleza deixa o like aí que pelo like ajuda o canal valeu galera aqui é o seguinte vou tá explicando aqui bem por cima aqui o básico você tem que estar coletando moedas você pode estar coletando moeda aqui você pode estar aí nos departamentos que são essas portas aí tá coletando moedas também experimentando roupas beleza você pode estar coletando moedas aqui também ó na corrida e você pode estar jogando aqui solo eu recomendo jogar solo que é melhor galera porque você termina já acaba a corrida vem aqui ó tem fácil médio hard e aí você vai tá coletando as moedas galera é bem de boa aí que que você vai fazer vai clicar aqui ó limited dead shop o item tá aqui 20 mil moedas galera você precisa para tá conseguindo item aí juntou 20 mil moedas você consegue tá resgatando o boné essa aqui é 20 mil tem a jaqueta que 30 mil tem um outro aqui 20 mil tem item aqui também galera ó tem tem aqui se chegando no passe level 10 ó aqui ó tá vendo você consegue pegar o cabelo ou o bonequinho galera não é os dois beleza pelo que eu entendi aqui eu não joguei ainda mais que ele entendi é isso galera você não consegue ganhar os dois itens ou brinquedo aqui ó esse boneca aí né ou cabelo eu acho que é uma chance de ganhar um dos dois eu não sei se dá para você escolher beleza pessoal então é isso o item novo é só tá coletando as moedas vocês podem vir nos departamento aqui ó achar um departamento aqui para nós ir vou estar mostrando para vocês aqui ó ó vou nesse aqui galera e você vai aqui no departamento experimentar roupa como eu falei favoritos games que você ganha moeda também deixa eu ver um aqui ó tem uma roupa aqui ó aí você clicar na roupa é experimentar aí vai experimentar e ganha aqui as moedas eu não sei se ganha quando é o tempo inteiro aqui a roupa aqui ó vamos ver isso aqui ó ó ela viu experimenta ali dá o favorito e você vai ganhar dinheirinho aí ó tem outras roupa aqui beleza tem departamento que tem roupa solta aqui nesse aqui ó aí favorita experimenta e você vai ganhando a moedinha também e jogando a corrida é tem várias formas para você tá ganhando moedinha aqui no jogo mas a mais fácil é tá jogando lá o minigame que eu mostrei lá no começo lá beleza pessoal então é isso eu vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau